7. Moça de Deus Vou percorrendo, percorrendo minha estrada Procurando algo de novo Seguindo a luz que me guia Vou percorrendo minha estrada Procurando algo novo Ficou para o lado de todas as móveis Desbloquear um pouco Descendo o boom Seguindo em vento Com um sorriso de novo A vida é coisa A vida é tu Mas há de tudo um pouco As carpefes estão maldadas Mas há que estar a ter no jogo Não desconcele Não descontroles A tempo o tempo todo Isto é comum no Poker Man Sem nada com um bom bluff Ainda podes ganhar o show Nada está perdido Tu pode mudar Segue o teu instinto Não deixe de acreditar Vou percorrendo o meu estado E nada mais Ser até ao fim Atravessando tempestades E muito mais Conseguindo resistir Ao fim de tudo É de uma luz que sobressai Quanto é que ia atingir? Andando a batalhar Até não poder mais Sempre vou conseguir Vou desfilar nas nossas ruas Vendo um pouco de tudo Andando a perder o coração Pela miséria que fez O silêncio apoderando A maior parte do povo Já ninguém mostra Realmente o que sente no fundo Cada um a sua cruz A sua história se virá E as vão passando para trás Não dá para voltar Não sou só um Muitos são Eu sou cristão Quando tudo isto Um dia irá acabar Eu continuo nesta luta Porque sei que vai valer Presente mantenho Não tenho medo de cair Fico aleijado Já bem estou habituado a sofrer Porque tudo o que resta É o sorriso manter Esperando um novo dia Um novo dia surgir Me tornando mais forte A preta que posso vencer Nada nem ninguém vai me pedir Pedido avançar A fé é grande E sei que vou triunfar Yeah Vou recorrendo minha estrada Nada mais Nada mais Sano até ao fim Atravessando tempestade E muito mais Conseguindo resistir Ao fim do túnel Uma luz que sobressai Onde é que ia atingir Voltando a batalhar Até não poder mais Sei que vou conseguir Vou recorrendo minha estrada Nada mais Nada mais Sano até ao fim Atravessando tempestade E muito mais Conseguindo resistir Ao fim do túnel Uma luz que sobressai Onde é que ia atingir Voltando a batalhar Até não poder mais Sei que vou conseguir Conseguir Vou recorrendo minha estrada Nada mais Sano até ao fim Atravessando tempestade E muito mais Conseguindo resistir Ao fim do túnel Uma luz que sobressai Onde é que ia atingir Voltando a batalhar Até não poder mais Sei que vou conseguir Até não poder mais Eu Obrigado.